O que é o equipamento municipal de Correios? Encontramos aqui na piscina municipal de Correios, que é provavelmente o equipamento público municipal que recebe mais utentes diariamente. São cerca de mil utentes, mas também atletas ligados ao teatro, à canoagem e a outras modalidades fazem aqui a sua preparação do ponto de vista daquilo que são a sua atividade física. Mas um equipamento como este, com a resposta que dá diariamente, necessita um conjunto de intervenções relacionadas com os equipamentos de manutenção, em termos da ventilação, em termos também de doseadores, algumas bombas que houve necessidade de substituir, depósitos de AQS, ou seja, há um conjunto vasto de equipamentos que foram aqui substituídos e, em alguns casos, também melhorados, para que pudéssemos ter todas as condições para a prática do desporto. Uma parte não visível, mas fundamental para quem aqui trabalha, mas também para quem aqui pratica desporto todos os dias. Obrigada. 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 Obrigada.